E olha, eu vou falar uma coisa pra vocês, depois que o empresário do Arrascaeta falou isso, pronto. Todo mundo me mandando mensagem perguntando, e aí, Flazueiro, o Arrascaeta vai sair do Flamengo depois da Copa do Mundo? Que história é essa? Fala, meus camaradas e minhas camaradas, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui em seu canal de notícias do Flamengo. Canal Flazueiro, eu estou chegando com tudo na tarde desta segunda-feira, segunda-feira movimentadíssima no Flamengo. E eu chego, é claro, como sempre, com um caminhão carregado de notícias e carregado de informações do nosso Flamengo pra você. Que história é essa que Jorge Ander Arrascaeta vai sair do Flamengo depois da Copa do Mundo? Vou falar sobre isso, vou falar também sobre a situação do Rodinei, que estaria negociando com o Atlético Mineiro. Vou falar sobre o Vitinho, que deu errado lá com o Panathinaikos, e vou deixar vocês, é claro, por dentro de tudo o que está rolando e acontecendo no clube mais querido e mais amado do Brasil e do mundo. O Clube de Regatas do Flamengo, nosso amor. Mas antes de qualquer coisa, deixa eu pedir a você, torcedor rubro-negro, que assiste o nosso canal. Botãozão vermelho aqui embaixo escrito, inscreva-se. Se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa o teu like, porque o teu like ajuda demais o nosso trabalho, o teu like ajuda demais o nosso crescimento. E como eu sempre digo, galera, é muito importante pra nós. Então, se você não é inscrito no canal, botãozão vermelho aqui embaixo escrito, inscreva-se. Se inscreve no canal, acione o sino da notificação e deixa aí o seu like. E vamos às notícias do Flamengo. Eu tenho muita coisa pra falar com vocês e eu começo o vídeo já falando sobre aquela situação que rolou ontem, né, lá no Allianz Parque, onde um torcedor do Flamengo foi identificado ali no meio da torcida do Palmeiras, apanhou, teve o casaco, a camisa rasgada. Enfim, a polícia de São Paulo identificou dois dos agressores. Eles devem ser chamados hoje para poder prestar depoimento. Acho que até por lesão corporal, né? Porque eles bateram no cara, expulsaram o cara, toda uma situação ali. O torcedor do Flamengo não chegou a prestar queixa. Pegou as coisas dele e foi embora. Admitiu também que estava errado. E, gente, vou falar aqui, eu sei que todo mundo aqui é apaixonado pelo Flamengo. Eu sei que a gente faz tudo pelo Flamengo. Eu sei que a gente ama esse time aqui, ó. De coração, é o nosso time. Mas tomem muito cuidado com essa coisa de ir infiltrado na torcida adversária. Porque, assim, eu tenho visto o ódio do torcedor adversário com os torcedores do Flamengo é muito grande. Tá muito grande isso. Tá muito aflorado isso. Então tomem muito cuidado com isso. Pra quê? Até pro bem de vocês mesmo. Até pra que vocês não se prejudiquem. Porque esse rapaz ontem apanhou lá na media torcida do Palmeiras. Era um monte de torcedor. E você vê ali na filmagem que a polícia militar não fez nada. Tipo, ficou meio que olhando a situação ali, o pau quebrando. E aí pode ser perigoso pra você. Até explicar aqui, eu tô com o rosto machucado. Não teve nada a ver com briga. Não teve nada a ver com torcida. Isso aqui foi uma pessoa que foi assaltar aqui a gente. Foi roubar o celular do Mauro. Eu saí correndo atrás dele pra pegar o celular de volta. Peguei, mas eu tomei um tombo. Aí eu machucabei e caí de cara no chão, mano. Rapaz, fiquei tão preocupado na hora que eu saí correndo e acabei caindo e machucando o rosto. Tá bom? Só pra explicar pra vocês. Pra não achar que foi briga de torcida. Eu não me meto com briga de torcida. Eu respeito todas as torcidas organizadas. Tanto as do Flamengo, como as dos outros times. E é isso. Beleza? Bom, vamos mudar de assunto aqui e falar agora sobre Rodinei. Porque essa informação que saiu hoje, que o Rodinei estaria negociando já com o Atlético Mineiro. O Paparazzo até chegou a falar que ainda não assinou o pré-contrato. E não assinou. Sabe por quê, gente? Ele pode negociar e ele pode, inclusive, assinar. A única coisa que ele é obrigado é a informar o Flamengo a partir do momento que ele assina o pré-contrato com qualquer outra equipe. E a informação que vem é que ele tá negociando com o Atlético Mineiro. E eu vou dizer pra vocês que isso é um movimento extremamente natural. Vou explicar o motivo de ser extremamente natural. O contrato do Rodinei tá acabando. Acaba em dezembro. Ou seja, a temporada já acaba em novembro. O jogador, ele meio que tem que pensar no futuro dele. Então ele já começa já. Não sei se eu vou renovar aqui com o Flamengo. O Flamengo não me dá nenhum sinal de renovação. O Flamengo não mostra pra mim que quer renovar comigo. Então eu preciso já começar a ver outros times. E a Raíssa também chegou a falar que pessoas próximas ao Rodinei já começam a pensar nele fora do Flamengo, visando a estabilidade do jogador. Vendo que o jogador no Flamengo é meio que uma montanha russa. Altos e baixos aí. O tempo inteiro. O jogador, ele tem hora que joga muito bem. Tem hora que já não tá tão bem assim. Enfim. A situação é essa. E a informação que chega é que ele já abriu uma negociação com o Atlético Mineiro. Acredito que pra pagar mais do que o Flamengo paga hoje no Brasil, é o Atlético Mineiro e o Palmeiras que conseguem fazer isso aí. Vamos ver como é que vai ficar essa situação. A gente segue de olho. Mas eu queria saber de você, torcedor rubro-negro, que assiste o nosso canal. Você acha que o Flamengo deve renovar o contrato do Rodinei? Ou você acha que acabou? Já deu o ciclo do Rodinei? Coloca, por favor, nos comentários. Lembrando que o seu comentário, ele é muito importante pra nós. Bom, nós estamos ainda em São Paulo. O Flamengo volta pra São Paulo amanhã. O Flamengo voltou pro Rio hoje. Ontem treina no Rio hoje. E volta aqui pra São Paulo amanhã para o jogo contra o São Paulo pela Copa do Brasil. O jogo quarta-feira. Então a gente permaneceu aqui na capital paulista. Até porque acaba que é mais barato você permanecer aqui. A gente ia sair daqui ontem. 11 da noite de ônibus. Ia chegar aí no Rio hoje, 5 da manhã. Aí ia ficar hoje o dia no Rio. Ia voltar meia-noite aqui pra São Paulo. Então a gente decidiu que seria melhor a gente permanecer aqui na capital paulista. E estamos aqui pra cobrir a chegada do Flamengo amanhã de volta aqui a São Paulo. Beleza? Bom, mudando de assunto, falar agora sobre a situação do Vitinho que deu ruim aí com o Panathinaikos. O Panathinaikos não desistiu da contratação do Vitinho. O Panathinaikos chegou a contratar um jogador chamado Bernard. Bernard. Ele tava no rapaz. Chá... 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 Chácta. Não. Não é chácta não. O cara tá no banheiro querendo se meter no meu vídeo. É brincadeira, né? O cara tá no banheiro fazendo necessidade que ele não se meter aqui no meu vídeo. Chá... Já. Eu acho que é isso, Mauro. Chájá. 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 Do Emirados Árabes. Tem um no banheiro e o outro dormindo. É isso. Aqui é assim. Aqui o vídeo é raiz. O cara tá no Chájá. Dos Emirados Árabes. E aí, a situação é a seguinte. Ele foi para o Panathinaikos. E aí, o jogador joga em várias posições, inclusive na posição do Vitinho. O que fez o Panathinaikos desistir do jogador? O Flamengo queria ficar com o percentual do atleta. Eles queriam o jogador totalmente de graça. O Flamengo até tentou ficar com o percentual do atleta. Outra coisa também foi o salário do Vitinho no Flamengo, que é um salário muito alto. E daí, eles não conseguiram chegar a um acordo lá entre Vitinho e o próprio Panathinaikos. E daí, acabou não andando para frente a negociação. Por falar em negociação, falar aqui sobre o empresário do Arrascaeta, que deu uma entrevista lá no Uruguai, falando sobre o jogador sair do Flamengo depois da Copa do Mundo. Gente, é natural, é natural que o Jorginhan de Arrascaeta indo para a Copa, se ele fizer uma boa Copa, é natural que outros clubes ao redor do mundo vão olhar o Arrascaeta de forma diferente. E é natural o empresário dele vender o peixe dele. É natural isso aqui. O empresário falou assim, ó. O Jorginhan está confortável no Flamengo. O povo o ama. E ele é o melhor estrangeiro do campeonato brasileiro. Veremos depois da Copa do Mundo se ele fica ou se ele sai. E daí, muita gente já começa a falar, pô, o Arrascaeta está saindo do Flamengo. É natural, gente. Depois da Copa do Mundo, tem uma janela de transferência. Pode ser que chegue uma proposta. Mas fiquem tranquilos. Arrascaeta tem contrato com o Flamengo. Preste atenção. Arrascaeta tem um contrato longo com o Flamengo. Não é um contrato curto. É um contrato longo com o Flamengo. Renovou agora, no começo do ano, o contrato com o Flamengo. E aí não vai ser com qualquer duas paçocas e uma mariola que o Arrascaeta vai deixar o Mengão. Estou explicando para vocês porque, assim, o empresário falou isso. Aí está muita gente falando assim, o Arrascaeta vai sair do Flamengo depois da Copa. O Arrascaeta vai deixar o Flamengo depois da Copa. Não. Não tem nada disso. É natural. Se ele vai para a Copa do Mundo, se ele faz uma boa Copa do Mundo, vai ter clubes da Europa que vão estar interessados nele. E aí é natural que chegue proposta. Aí cabe o Flamengo aceitar ou não a proposta, vender ou não o jogador. Mas a situação é essa, tá bom? Só para eu poder explicar para vocês e deixar bem explicado. Agora mudando de assunto aqui, quarta-feira tem Flamengo e São Paulo. O Flamengo treinou hoje, treina amanhã. Volta para cá para São Paulo amanhã para se concentrar aqui na capital paulista e jogar no Morumbi contra o São Paulo na quarta-feira. E você pode ganhar uma camisa oficial do Flamengo. Eu posso, Flazueiro? Sim, você pode. Como? Basta você baixar o aplicativo Flazueiro e na aba Bolão e dar o seu palpite. Flamengo acertou o palpite, Flamengo ganhou o jogo. Lembrando, tem que acontecer as duas coisas. Acertar o palpite e o Flamengo ganhar o jogo. Você concorre a uma camisa oficial do Mengão. Então não vacila não, tá? Baixe agora o aplicativo Flazueiro, vai na aba Bolão e dá o seu palpite e cruza os dedos, mano, que pode dar Mengão aí e você ganhar o manto oficial do Flamengo, tá certo? Ó, quem não for inscrito no canal, botão vermelho aqui embaixo, escrito inscreva-se, se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa o seu like, mesmo aqui, mano, todo relepado. A gente não deixa de vir aqui dar as notícias do Flamengo. Minha orelha tá inchada, meu rosto tá inchado, meu ombro, meu joelho, tô todo relepado. Minha mão, tô todo relepado. Mas a gente continua aqui dando as notícias do Flamengo pra vocês, tá certo? Muito obrigado por tudo. Valeu, rapaziada. Tamo junto, vocês já sabem. É nóis. Valeu, galera. Tamo junto.